Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada, canto 1, capítulo 18, verso 14. A personalidade de Deus, o Sr. Krishna, Govinda, é o abrigo exclusivo para todos os grandes seres vivos, e seus atributos transcendentais não podem sequer ser medidos por senhores de poderes místicos, tais como o Sr. Shiva e o Sr. Brahma. Pode alguém que seja hábil em saborear néctar, raça, saciar-se plenamente, ouvindo o tópico sobre ele? Significado O Sr. Shiva e o Sr. Brahma são dois líderes dos semideuses. Eles são cheios de poderes místicos. Por exemplo, o Sr. Shiva bebeu um oceano de veneno, do qual uma só gota era suficiente para matar um ser vivo comum. De forma semelhante, Brahma pôde criar muitos semideuses poderosos, incluindo o Sr. Shiva. Assim, eles são Ishwaras, ou senhores do universo. Mas eles não são o Poderoso Supremo. O Poderoso Supremo é Govinda, o Sr. Krishna. Ele é a transcendência, e seus atributos transcendentais não podem ser medidos, nem mesmo por Ishwaras, poderosos, tais como Shiva e Brahma. Portanto, o Sr. Krishna é o abrigo exclusivo dos maiores dentre todos os seres vivos. Brahma está incluído entre os seres vivos, mas ele é maior que todos nós. E por que o maior de todos os seres vivos é tão apegado aos tópicos transcendentais do Sr. Krishna? Porque ele é o reservatório de todo o desfrute. Todos desejam desfrutar de algum tipo de sabor em tudo, mas aquele que está ocupado no transcendental serviço amoroso ao Sr. pode obter prazer ilimitado dessa ocupação. O Sr. é ilimitado, e seu nome, atributos, passatempos, secto, variedades, etc., são ilimitados. E aqueles que o saboreiam podem fazê-lo ilimitadamente, e ainda assim não se sentirem saciados. Este fato é confirmado no Padma Purana. Os místicos obtêm ilimitados prazeres transcendentais da verdade absoluta, e portanto a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, também é conhecida como Rama. Não há fim para tais discursos transcendentais. Nos afazeres mundanos, há a lei da saciedade, mas na transcendência, essa saciedade não existe. Suta Goswami desejava continuar os tópicos sobre o Sr. Krishna, diante dos sábios de Naimisharanya, e os sábios também expressaram sua prontidão em continuar a ouvi-los da parte dele. Uma vez que o Sr. é transcendência, e seus atributos são transcendentais, esses discursos aumentam o espírito receptivo da audiência purificada. Verso 15 Ó Suta Goswami, tu és um erudito e puro devoto do Senhor, porque a personalidade de Deus é teu principal objeto de serviço. Portanto, descreve-nos, por favor, os passatempos do Senhor, que estão acima de toda a concepção material, pois estamos ansiosos por receber tais mensagens. Significado O orador das atividades transcendentais do Senhor, deve ter somente um objeto de adoração e serviço, o Sr. Krishna, a suprema personalidade de Deus. E a audiência, para tais tópicos, deve estar ansiosa por ouvir sobre ele. Quando essa combinação é possível, ou seja, um orador qualificado e uma audiência qualificada, aí então é muito apropriado continuar a discorrer sobre a transcendência. Os oradores profissionais e a audiência materialmente absorta não podem obter benefício real de tais discursos. Os oradores profissionais fazem um show de Bhagavat Saptharha com o propósito de manter a família. E a audiência materialmente disposta ouve esses discursos de Bhagavat Saptharha para algum benefício material, a saber, religiosidade, riqueza, gozo dos sentidos ou liberação. Tais discursos sobre o Bhagavatam não são purificados da contaminação das qualidades materiais. Mas os discursos entre os santos de Naimisharanya e Shri Sutta Goswami estão ao nível transcendental. Tanto a audiência quanto o orador saboreiam ilimitado prazer transcendental. E, portanto, eles podem continuar os tópicos por muitos milhares de anos. Os Bhagavat Saptharas, porém, são mantidos por apenas sete dias. E depois de terminado o show, tanto a audiência quanto o orador ocupam-se em atividades materiais, como de costume. Eles podem fazê-lo, porque, como se explicou acima, o orador não é Bhagavat Pradhana, e a audiência não é Shushru Shatham. Verso 16 O Sutta Goswami, por favor, descreve esses tópicos sobre o Senhor, pelos quais Maharaj Pariksit, cuja inteligência estava fixa na liberação, alcançou os pés de lótus do Senhor, que é o abrigo de Garuda, o rei dos pássaros. Aqueles tópicos foram vibrados pelo filho de Vyaz, Srila Shukadeva. Significado Há alguma controvérsia entre os estudantes no caminho da liberação. Tais estudantes transcendentais são conhecidos como impersonalistas e devotos do Senhor. O devoto do Senhor adora a forma transcendental do Senhor, ao passo que o impersonalista medita na refugência deslumbrante, ou os raios corpóreos do Senhor, conhecidos como Brahmajyoti. Aqui neste verso, se diz que Maharaj Pariksit alcançou os pés de lótus do Senhor, pelas instruções de conhecimento transmitidas pelo filho de Vyassadev, Srila Shukadeva Goswami. No começo, Shukadeva Goswami também era um impersonalista, como ele próprio admite no Bhagavatam 2.1.9. Mas depois ele foi atraído pelos passatempos transcendentais do Senhor, e assim tornou-se um devoto. Tais devotos com conhecimento perfeito chamam-se Mahabhagavatas, ou devotos de primeira classe. Há três classes de devotos, a saber, o Prakrita, o Madhyama e o Mahabhagavata. Os Prakritas, ou devotos de terceira classe, são adoradores de templo, sem conhecimento específico do Senhor, e dos devotos do Senhor. O Madhyama, ou devoto de segunda classe, conhece bem o Senhor, os devotos do Senhor, os neófitos, e também os não-devotos. Mas o Mahabhagavata, ou devoto de primeira classe, vê tudo em relação com o Senhor, e o Senhor presente em relação a todos. Portanto, o Mahabhagavata não faz nenhuma distinção, particularmente entre um devoto e um não-devoto. Maharaj Pariksit era um desses devotos Mahabhagavatas, porque foi iniciado por um devoto Mahabhagavata, Shukadeva Goswami. Ele era igualmente bondoso, mesmo com a personalidade de Kali, para não falar de outros. Assim, há muitos exemplos nas histórias transcendentais do mundo, de impersonalistas, que posteriormente convertem-se em devotos. Contudo, jamais houve o caso de algum devoto se converter em impersonalista. Esse próprio fato prova que, na escada transcendental, o degrau ocupado por um devoto é superior ao degrau ocupado por um impersonalista. Também se afirma no Bhagavad Gita 12.5 que as pessoas aferradas ao caminho impessoal submetem-se a mais sofrimentos do que a consecução da realidade. Portanto, o conhecimento transmitido por Shukadeva Goswami a Maharaj Pariksit ajudou a alcançar o serviço ao Senhor. E esse estágio de perfeição chama-se Apavarga ou estágio perfeito de liberação. O simples conhecimento da liberação é conhecimento material. A verdadeira liberdade do cativeiro material chama-se liberação. Mas a consecução do transcendental serviço ao Senhor chama-se o estágio perfeito de liberação. Esse estágio é alcançado através do conhecimento e da renúncia como já explicamos. Bhagavatam 1.2.12 E o conhecimento perfeito da maneira como foi transmitido por Shukadeva Goswami resulta na obtenção do transcendental serviço ao Senhor. Verso 17 Assim, por favor, narra-nos as narrações do ilimitado, pois elas são purificantes e supremas. Elas foram faladas a Maharaj Pariksit e são muito queridas pelos devotos puros, sendo repletas de Bhakti Yoga. Significado Aquilo que foi falado a Maharaj Pariksit e que é muito querido pelos devotos puros é o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam está, principalmente, repleto de narrações das atividades do ilimitado Supremo e, portanto, é a ciência da Bhakti Yoga ou serviço devocional ao Senhor. Assim, ela é Pará ou Supremo porque, embora esteja enriquecido com todo o conhecimento e religião, ele está especificamente enriquecido com o serviço devocional ao Senhor. Verso 18 Sri Suta Goswami disse Ó Deus, embora tenhamos nascido numa casta mista, ainda assim somos promovidos quanto ao direito de nascimento, simplesmente por servir e seguir os grandes que são avançados em conhecimento. Mesmo por conversar com essas grandes almas, uma pessoa pode purificar-se rapidamente de todas as desqualificações resultantes de nascimentos inferiores. Significado Suta Goswami não nasceu numa família brámana. Ele nasceu numa família de casta mista ou uma inculta família baixa. Mas por causa da associação com pessoas mais elevadas, como Sri Sukadev Goswami, e os grandes rishis de Naimsharanya, certamente a desqualificação do nascimento inferior foi removida. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu seguiu este princípio em prosseguimento aos costumes védicos. E através de sua associação transcendental, ele elevou muitas pessoas de nascimento baixo ou os desqualificados por nascimento ou ação ao status do serviço devocional e estabeleceu-os na posição de acharyas ou autoridades. Ele afirmou claramente que qualquer homem, seja lá quem for, quer seja brámana ou shudra por nascimento, ou chefe de família, ou mendicante na ordem da sociedade, se lhe é versado na ciência de Krishna, pode ser aceito como acharya, ou guru, mestre espiritual. Sutta Goswami aprendeu a ciência de Krishna de grandes rishis e autoridades como Shukadeva Goswami e Vyasadeva. E ele era tão qualificado que mesmo os sábios de Naimsharanya queriam avidamente ouvir dele a ciência de Krishna sob a forma do Srimad Bhagavatam. Assim, ele teve a dupla associação de grandes almas. Ao ouvir e ao pregar. A ciência transcendental ou a ciência de Krishna tem que ser aprendida das autoridades e quando alguém prega a ciência torna-se ainda mais qualificado. Desse modo, Sutta Goswami tinha ambas as vantagens e assim, sem dúvida, ele estava completamente livre das desqualificações de nascimento baixo e agonias mentais. Este verso prova definitivamente que Shri LaShukadeva Goswami não se recusou a ensinar a ciência transcendental a Sutta Goswami. Tampouco os sábios de Naimsharanya recusaram-se a ouvir lições dele por causa de seu baixo nascimento. Isso significa que há milhares de anos atrás, nascimento inferior não era obstáculo para aprender ou pregar a ciência transcendental. A rigidez do chamado sistema de castas na sociedade hindu tornou-se proeminente somente nos últimos cento e poucos anos, quando aumentou o número de Duijabandus, ou seja, os homens desqualificados nas famílias de castas superiores. O Sr. Sri Chaitanya reviveu o sistema védico original e elevou Thakura Haridas à posição de Namacharya, ou seja, a autoridade na pregação das glórias do Santo Nome do Senhor. Embora, por coincidência, sua santidade Srila Haridas Thakura tivesse aparecido numa família de maometanos. Tal é o poder dos devotos puros do Senhor. A água do Ganges é aceita como pura e uma pessoa pode purificar-se após tomar banho nas águas do Ganges. Mas no que diz respeito aos grandes devotos do Senhor, eles podem purificar uma alma degradada mesmo por serem vistos pela pessoa de nascimento baixo, para não falar de se associarem a ela. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu queria purificar toda a atmosfera do mundo poluído ao enviar pregadores qualificados por todo o mundo. Cabe, pois, aos indianos dedicarem-se a esta tarefa cientificamente e assim executarem a melhor espécie de trabalho humanitário. As doenças mentais da geração atual são mais agudas que as doenças corpóreas. É bastante acertado e apropriado dedicar-se à pregação do Srimad Bhagavatam em todo o mundo, sem demora. Mahatamanam Abhidhana também significa dicionário de grandes devotos ou um livro repleto das palavras de grandes devotos. Esse dicionário das palavras de grandes devotos e do Senhor está nos Vedas e literaturas afins, especificamente o Srimad Bhagavatam. Verso 19 E o que dizer daqueles que estão sob a direção dos grandes devotos, cantando o santo nome do ilimitado, que tem potência ilimitada? A personalidade de Deus, ilimitada em potência e transcendental por atributos, chama-se o Ananta ilimitado. Significado Os Duijabhandus, homens menos inteligentes e incultos, nascidos nas castas superiores, apresentam muitos argumentos contra a conversão de homens de casta inferior em Brahmanas ainda nesta vida. Eles argumentam que o nascimento numa família de Shudras ou menos que Shudras acontece por causa dos atos pecaminosos anteriores de uma pessoa e que, portanto, ela tem que completar os períodos desvantajosos devidos ao nascimento inferior. Para responder a esses falsos lógicos, o Shrima Bhagavatam afirma que quem canta o santo nome do Senhor sob a direção de um devoto puro pode livrar-se imediatamente das desvantagens devidas ao nascimento em casta inferior. um devoto puro do Senhor não comete ofensa alguma enquanto canta o santo nome do Senhor. Há dez diferentes ofensas no cantar do santo nome do Senhor. Cantar o santo nome sob a direção de um devoto puro é canto inofensivo. O canto inofensivo do santo nome do Senhor é transcendental e portanto tal canto pode nos purificar imediatamente dos efeitos de toda espécie de pecados anteriores. Esse canto inofensivo indica que a pessoa entendeu plenamente a natureza transcendental do santo nome e desse modo rendeu-se ao Senhor. Transcendentalmente o santo nome do Senhor e o próprio Senhor são idênticos sendo absolutos. O santo nome do Senhor é tão poderoso como o Senhor. O Senhor é a toda poderosa personalidade de Deus e tem nomes inumeráveis que são todos não diferentes dele e também são igualmente poderosos. Na última palavra do Bhagavad Gita o Senhor afirma que aquele que se rende plenamente a ele é protegido de todos os pecados pela graça do Senhor. Uma vez que seu nome e ele mesmo são idênticos, o santo nome do Senhor pode proteger o devoto de todos os efeitos dos pecados. O canto do santo nome do Senhor pode, sem dúvida, livrar-nos das desvantagens de um nascimento em casta inferior. O poder ilimitado do Senhor estende-se continuamente através da expansão ilimitada dos devotos e das encarnações. E assim todos os devotos do Senhor e todas as encarnações também podem ser igualmente sobrecarregados com a potência do Senhor. Uma vez que o devoto esteja sobrecarregado com a potência do Senhor, mesmo fracionariamente, a desqualificação devida ao nascimento inferior não pode criar obstáculos no caminho. Verso 20 Agora está confirmado que ele, a personalidade de Deus, é ilimitado e que não há ninguém igual a ele. Consequentemente, ninguém pode falar dele adequadamente. Grandes semideuses não podem obter o favor da deusa da fortuna, nem sequer por orações, mas essa mesma deusa presta serviço ao Senhor, embora ele não deseje receber tal serviço. Significado A personalidade de Deus ou Parameshvara Parabrahman de acordo com os Shrutis nada tem a fazer. Ele não tem igual. Tampouco alguém pode excedê-lo. Ele tem potências ilimitadas e todas as suas ações são executadas sistematicamente de maneira natural e perfeita. assim, a suprema personalidade de Deus é plena em si mesma e ele não precisa receber nada de ninguém, incluindo os grandes semideuses como Brahma. Outros pedem o favor da deusa da fortuna e a despeito de tais orações ela se nega a conceder esses favores. Mas ainda assim ela presta serviço à suprema personalidade de Deus embora ele não precise receber dela coisa alguma. A personalidade de Deus sob seu aspecto Garbudakashai Vishnu gera Brahma a primeira pessoa criada no mundo material a partir do caule de lótus do seu umbigo e não no ventre da deusa da fortuna que está eternamente ocupada em seu serviço. Esses são alguns exemplos de sua independência e perfeição completas. Que ele nada tem a fazer não significa que ele é impessoal. Ele é transcendentalmente tão repleto de potências inconcebíveis que simplesmente por sua vontade tudo é feito sem esforço físico ou pessoal. Portanto ele é chamado de Yogeshwara o senhor de todos os poderes místicos.